Bom dia a todos, como vocês estão? Começando mais um dia por aqui e hoje a gente está na torcida para que o pessoal do condomínio que a gente fez a aplicação para se mudar, para estar alugando um apartamento nos contate com uma resposta positiva dizendo que a nossa aplicação foi aprovada. Então a gente está aí nessa expectativa, vamos torcer para tudo dar certo e vamos lá começar nosso dia. A gente vai descer agora, aproveitar os últimos dias de café da manhã aqui no hotel, que é a mão na roda, né, Nenê? É acordar, já está com o café pronto, então vamos lá aproveitar, vamos que vamos e let's go! Mostra como é que desce da cama. Assim, ó. Assim. Isso. Ó. Chegou! Olha a bagunça. Olha a bagunça. A gente já, ó, Lua já fez soneca, já almoçou, né, Nenê? Fiz maior bagunça almoçando e agora está brincando. E nada da resposta ainda do condomínio. Pessoal do céu, estou numa ansiedade aqui. Já mandei e-mail para eles, telefone não atende, mas vamos aguardar. Né, Nenê? Você acha que vai dar certo? Olha só. Peguei a caixinha da fralda, ó que brinquedinho, vão para as crianças. Você está cheio de coisarada lá dentro? Aí eles ficam doidos, ó. Ficam doidos querendo pegar as coisas lá dentro, não é não? Fica doida. Ela fica doida, gente. Pegue um pão. Aqui. Um pão. Só um. Muito bom. Vamos mudar o bundão. Bom, temos alguns rolês para fazer. Eu preciso comprar um adaptador para o carro para carregar telefone e tem que ser da USB-C. Então a gente vai lá no Best Buy para tentar achar um conector para o carro e o nosso próximo passo é dar um passeio pelo Azinha. Carrinho no porta-mala. Nenêzinha já está com o cinto de segurança. Toda faceira que vai passear, então. Vamos lá, então. Vocês acompanham aí comigo um pouquinho do trecho. E agora falta o quê? 15 minutinhos para a gente chegar lá no Best Buy. É uma loja de eletrônicos que tem, assim, tudo. Computador, drone, tudo de última geração. É muito legal dar um rolê nessa loja. E eu vou lá porque eu preciso de um conector para carregador de celular para colocar aqui no carro. O que a gente tinha, ele não era grande o suficiente, então ele não está alcançando no conector. E assim ele não funciona. Então eu vou lá comprar um conector para a gente poder carregar celular aqui no carro e não ficar sem bateria aí no meio do caminho. E vamos que vamos, pessoal. A roazinha está movimentada aqui hoje, hein. Deixa eu sair aqui para o lado porque os caminhões vassourinhas estão aí dando aquela varrida na pista. Estão trabalhando, né. Então a gente vai aqui pelo lado. Chegamos aqui na Best Buy. Vamos lá, baby. Vamos dar uma olhada aí geral na loja. Na Best Buy. Enorme, grandona. Vamos direto para o que a gente está procurando. Qualquer hora eu também quero vir aqui, pessoal, fazer um upgrade no meu computador. Aí logo, logo eu venho aqui para fazer um upgrade no meu computador, hein. Eu tenho um MacBook Pro, só que o meu é de 250GB. Eu preciso de um de 512GB. Ele está R$2.299. Ele é mais grosso, ó, que o meu. Isso aqui eu não gostei muito, que o meu é fininho. Mas logo, logo eu vou precisar trocar de PC e aí eu vou dar o meu como entrada. O rapaz está me levando aqui. Eu pedi para ele me ajudar e ele está me mostrando aqui quais as opções que eles têm. E aí, ó, temos duas opções. A gente tem esse daqui, que é R$13. Ele vem com uma entrada USB e uma USB-C. E tem esse daqui, que é R$19, o Nenê é curiosa. Ele tem duas entradas USB-C, que é essa entrada aqui, ó. Aí como nós não temos mais nenhum carregador USB, a gente só tem USB-C e a partir de agora ele só tem USB-C, né. Compensa para mim comprar esse aqui, que quando tiver o Felipe no carro e a gente quiser carregar ao mesmo tempo, a gente tem opção. Ele está R$20, ó, R$19,99. Olha as lentes de câmera, gente, que a gente tinha que ter quando a gente foi lá no Yellowstone National Park para filmar os ursos, os lobos. Olha, R$2.699. Que top que está o drone, gente, o DJI. Essa marca aqui que é a marca do Bitelink, está todo quebrado, coitado. R$1.749,00, DJ Mavic 3. É salgado, gente. Eu paguei na época no meu R$1.400. Esse mini drone aqui está R$909,00. Lá no Cusco está mais barato. Lá está R$499,00. E esse daqui, ó, que diferente. Esse aqui não tem perigo de sair cortando grama por aí, R$1.389,00. Já tive essa câmera aqui, a DJ Pocket. Ela é muito boa para estabilização. Eu fiz um vídeo com ela no caminhão lá na Rota 66. Mas eu acho isso aqui, ó, muito molinho. E se você colocar ela no bolso, né? Porque ela é Pocket. Ela é para colocar no bolso por ser bem compacta. É perigoso estragar ali. Eu não gostei muito dessa câmera, sabe? Mini drone 3, R$799,00. R$1.039,00. Esse DJ Air 2S Fly. E esse DJ Mavic 3 Classic Drone R$1.700,00. Que é o que a gente viu ali agora. O grandão. Mas, ó, está com as perninhas mais finas. Só que esse aqui não é o Pro, né? Ó, o meu tem a perninha grossa assim. Aí opções mais baratas, ó. De uma marca que eu não conheço. R$299,00. Pequenininho. R$159,00 esse daqui. R$89,00 esse daqui, ó. E um mini, demais, mini, R$35,00. R$15,00, olha isso. Esse daqui, ó, não filma nada. É só pra brincar. Tipo, é só pra brincar, mais nada. Já coloquei aqui no carro o conector. Tá funcionando. Beleza, tá carregando o celular. Bom, gente. Recebi aqui uma atualização do pessoal do condomínio. Eles falaram assim, ó. Tamo vendo a sua aplicação. Mas falta alguns dados, alguns documentos. Então, o que eu vou fazer? Os documentos estão lá em casa. Lá no hotel. Vou voltar lá pro hotel. Lelê. Vou voltar lá pro hotel pra concluir o quanto antes aí essa aplicação. Porque isso é a coisa mais importante que se faz agora no momento, né? Chegamos aqui no hotel. E olha lá quem capotou. É Loazinha. Capotada. Olha o grau de independência. Ó. Não quer aceitar da colher, né? Quer comer sozinha. Ó. Ó que independente. Hum. Hum. Que delícia de morango. Aprendeu a balançar a cabeça. Agora é só balança a cabeça pra lá e pra cá. Pra tudo, né? Bom. Tô indo lá no condomínio. Pessoalmente. Pra ver se consigo aí resolver essa parte da aplicação. Porque como nós mudamos a nossa carteira de habilitação aqui pro Texas. O DMV, que é o DETRAN, deu um papel pra gente que vale como Drive License. Só que no sistema do apartamento lá, quando você tá fazendo a aplicação e tira uma foto desse documento. Ele não aceita porque ele não reconhece esse papel como carteira de motorista. Então eu tô indo lá pessoalmente pra falar pra eles, né? Sobre isso. E resolver de uma vez por todas isso aí. Então vamos lá pessoalmente que é muito melhor. Bom, people. Vamos lá. Temos notícias boas e notícias não muito boas. A notícia boa é que eu expliquei pra ela em relação às carteiras de motoristas, né? Que a gente mudou aqui pro Texas. E o sistema não tá aceitando. Ela falou, não, tá tudo tranquilo. A gente pode coletar essas imagens da carteira de vocês depois. Isso não tem problema nenhum. Viu como foi bom eu ter vindo aqui pessoalmente, pessoal? Porque por telefone essa conversa que não tava rolando não. Primeiro que não tavam atendendo e na hora que eu tinha explicado pra eles, eles tinham falado pra tentar de novo. E você sabe como é que é aquelas coisas por telefone. E aí a notícia não tão boa é que essa aplicação que eu fiz, né? Que é você preencher seus dados no formulário deles e mandar pra eles analisarem. Demora aí hoje, amanhã e depois de amanhã pra ser aprovada. Então depois de amanhã, se eu for aprovada, aí eu tenho que fazer o primeiro pagamento do aluguel. E aí esse pagamento demora mais três dias pra ser aprovado. E aí, pessoal, acontece que o terceiro dia cai no final de semana e aí vai demorar mais dois dias pra gente conseguir se mudar. Falei ali pra moça, falei, puxa vida, tava contando pra se mudar nessa semana e não na semana que vem, né? E aí ela falou, olha, eu vou tentar ajudar o máximo vocês, né? Caso a aplicação dê certo. Mas, já falei até com a minha gerente, não tem muito o que a gente fazer não, porque é o sistema deles. Ai, ai, gente. Meu pai. Eu achei que a gente ia se mudar daqui três dias. É, três dias. E pode ser que a gente se mude daqui cinco dias. Isso não é bom, né? Porque eu já tô na ansiedade de me mudar. Nenê, vem pra mim. Ó, a bichinha tá com quase dez quilos. Ai, ai, céus. Mas, assim, de um, é, pelo menos a parte da aplicação eu consegui resolver aqui. É, não ficou, a aplicação não ficou travada nessa parte, né? Então, a partir daí já tá rolando lá. Mas, agora, eu acho que vai demorar pra se mudar, né, pessoal? E eu não queria me demorar mais pra gente se mudar, mas tem que andar conforme a música deles, né? Porque é o condomínio, é as regras deles, é a política deles. Então, vamos esperar. Oh, hello, people! Aproveitei e vim aqui no Ikea, que tem um parquinho, né? Que eu achei que era pra todas as crianças. Mas, olha ali a régua, ó. Tá vendo? Não é da altura da Eloá. Olha só. É só criança dessa altura aqui que pode brincar aqui dentro. Vamos aproveitar pra terminar o nosso rolê aqui dentro da Ikea, que aquele dia a gente não conseguiu terminar. A gente teve que ir embora porque a nenê já tava com sono e tudo mais, e a gente pegou e nem conheceu nada aqui embaixo. E eu vou conhecer essa parte de baixo aqui hoje. Ó, e aí, lá pra nossa casa nova, a gente já precisa de algumas coisas pra entrar na casa, tipo, de imediato, né? Essa frigideira aqui tá 34. Lá no Cosco tem um set de três frigideiras por 29. Então, já fica esperto aí nos preços, pessoal. Vamos olhar mais coisa aqui. E essa nenê é passeadeira, tá? Olha o jeito que ela fica com os bracinhos ali, ó. Deixa a vida me levar nesse carrinho. Ó, você fica doidinho aqui dentro, ó. Taças, R$8,99. Nenegas, ó, R$1,99. Uma frente press pequenininha. Olha que linda, R$9,99. Eu vou fazer a área do café lá em casa. Vou fazer um espaço bem legal pro cafezinho da tarde. Bolinho, ó, R$19,99. Esse aqui, ó, Last Chance, Última Chance, por R$27,99. Bonitinho esse aqui. Essa caneca aqui, que show, ó, R$1,29. Que barato! O roupão aqui, ó, R$29,99. Bom o roupão, hein? Gostei. Gente, para que essa cortina aqui, ó, R$5,99. Olha, é só o véu, ó. R$5,99. É uma peça pequenininha, ó. Mas mesmo assim, tá muito barato. Ó, R$29,99. Uma almofada fofinha, R$22,99. Ó, vamos ver quanto é que custa aqui, ó. Um tapetão coro de vaca. R$159,00 prata. Ó, corão aí de vaca, hein? Olha isso, do Texas. Agora a gente tá no setor de lâmpadas. R$190,00 esse abajur aqui, ó. Abajur não é barato não, ó. R$129,64. R$29,00 essa bola. Luz noturna pra amamentação, quartinho do bebê. R$27,99. R$69,00. Essa aqui bem bonitona. Essa daqui é R$44,00. Olha a gente entrando aí no setor das plantas que a gente não precisa molhar. Só tirar o pó. R$17,00 essa aqui, ó. Parece real. R$8,99 a rosa. De perto parece fake, tá? Essa aqui parece de verdade. Preço R$6,99. Pessoal, passando ali pela seção das plantas fakes, lembrei lá do sítio. Lá das plantinhas do abacaxi, da horta. Vou colocar aí na tela pra vocês um vídeo que a minha mãe e a sogra fizeram lá na horta, beleza? Oi, Carol. Tudo bem? Carol, vim aqui mostrar seu pé de pimenta. Que coisa linda! Carol, tô levando uma porção pra minha casa, mas a bichinha, ela queima, viu? Olha, o nome dela devia ser Pimenta Baiana. Ela é... Essa aqui é a calabresa, pimenta calabresa, né? Menina, mas que delícia! Forte, forte, forte. Vou colher mais aqui pra mim, que eu vou levar até pros meus vizinhos, sabe? Tem uns vizinhos lá que são doidos por pimenta. Olha que lindo que tá isso aqui. Repleto, olha, carregado de pimenta. Vou levar, fazer um molho lá em casa. Distribuir pra vizinhança. Todo mundo vai gostar. Isso aqui é a genuína mesmo, do sítio. Da terra vermelha, do Paraná. Oh, coisa boa! Ó! Que coisa linda! Nossa, e além de tudo é decorativa, né? Olha o verde com o vermelho, gente! Olha o verde com o vermelho, que coisa linda! Olha só, eu nunca tinha visto na minha vida a babosa brotando. Que que é isso? Olha! Eu nunca vi babosa brotando. 64 anos, eu nunca tinha visto isso. Olha, só falta dar flor, né? Não sei se dá flor. A gente já vai se despedir aqui da chácara por hoje. Já limpamos, enchemos nossos pulmões de ar puríssimo. Então, a gente vai se despedir aqui, que já tá caindo a tarde. Os borrachudos já estão me mordendo aqui. E eu só queria te mostrar aqui os aspersores funcionando direitinho. Tá, ó? A terra tá bem encharcadinha. Tá funcionando aqui direitinho, ó. Esse aqui tá mais devagar, mas funciona. A terra tá bem molhada, tá vendo? Agora, a sua mãe vai tirar umas cenourinhas que ela plantou. Aqui, ó, o aspersor fazendo o trabalhinho dele. Molhando bem a terra. E a gente vai se despedir. Tomar nosso banho. Assistir o vídeo da loira na estrada. Aí, ó. A terra tá bem molhadinha, tá vendo? E é isso, pessoal. Vamos continuar aqui, ó. Até a gente chegar em casa e vocês vão acompanhando o trecho comigo. Tem bastante trânsito aí. Tá bem movimentado. São seis horas da tarde. E então, ficamos assim. Depois de amanhã, o pessoal do condomínio que vai nos dar uma resposta aí. Se a nossa aplicação foi aprovada ou não. E enquanto vocês vão curtindo aí a cidade movimentada. Quero agradecer a todo mundo que está aqui no canal. Se inscrevam, pessoal. Tem vídeo no canal. Preste atenção. De segunda a sexta, às 18 horas. Sábado e domingo não tem vídeo. Ah, pessoal. Está rolando sorteio dos bonés da família Shalom. Lá no Instagram, beleza? Eu não consigo fazer sorteio através do YouTube. Então, tem que ser no Instagram, pessoal. Vão lá no meu Instagram, Loira na Estrada. Na foto que eu estou com o boné. E coloca lá o seu nome para você estar participando do sorteio, beleza? Eu vou sortear cinco bonés aí em parceria com a Box 10 Bonés. E eu espero que você seja sorteado. Ah, então vai lá, pessoal. Vai lá participar. E se você quiser ser membro do canal, pessoal, fico muito grata à área de membros do canal. É para apoiar o canal, beleza? Para apoiar. Tipo, ah, eu gosto do conteúdo que a Carol faz. Eu gosto do trabalho dela. Eu quero apoiar o trabalho da Carol. Então, eu vou virar membro. Tá bom? Essa é uma forma de apoiar o canal, beleza, pessoal? E outra, os conteúdos no canal aqui são postados de segunda a sexta, às 18 horas. E se você vê algum vídeo no canal escrito assim, somente para membros, isso não quer dizer que o vídeo está trancado. Isso quer dizer que o vídeo vai ser postado às 18. Mas os membros já podem ir assistindo antes das 18, beleza? É a única diferença aí. Não muda nada, beleza, pessoal? Todo mundo tem acesso a todos os vídeos no canal. Só que eu posto os vídeos de segunda a sexta, às 18, no canal para ficar organizado, tá bom? E aí, quando eu termino de editar, eu coloco o vídeo no YouTube em qualquer horário. E aí, os membros recebem fora do horário, marcado. Mas todos os inscritos vão assistir todos os vídeos de segunda a sexta, às 18 horas, beleza? Sem exceção. Todos os vídeos são liberados para todo mundo. Só basta o vídeo chegar no horário dele para ser lançado, que é às 18 horas da tarde, tá bom, pessoal? Eu vou me despedir aqui de vocês. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Nos falamos, pessoal. E até mais. Fechando aqui com a vista do viaduto. Falou! Fiquem todos com a vista do viaduto. Fiquem todos com a vista do viaduto. Fiquem todos com a vista do viaduto. Fiquem todos com a vista do viaduto.